Garden Hill com entrega programada pra você daqui a quanto tempo, Inês? Doze meses. Daqui a doze meses, que vai coincidir com a entrega da Castelinho. Com certeza. Aqui, entre Alphaville e Tamboré, na Alameda Aruanã 821 Tamboré, pertinho de tudo, a saída da Castela, é? No quilômetro? Quilômetro 22. Quilômetro 22, entre Alphaville e Tamboré, olha, Colégio Universitário de Marquinhos aqui ao lado, tem o Shopping Tamboré, hipermercados, toda a infraestrutura de Alphaville aqui pertinho, certo? Pertinho, aham. Ó, entrega garantida pela Caixa Econômica Federal daqui a doze meses. Segura de garantia. Com seguro de garantia de entrega, prestações decrescentes e todas as facilidades. Agora, deixa eu falar pra você do apartamento. Você vai escolher dois ou então? Três, onde for? Quantas vagas? Uma vaga. Sala pra dois ambientes, acabamento com azulejo até o teto, no banheiro e também na cozinha. Na cozinha, aham. E lazer, né, Inês? E lazer também, quadra esportiva, salão de festas, salão de jovens, playground, uma vaga. E entrega programada pra aqui a doze meses. De entrada, pra você comprar o seu, você vai dar quanto? Fala, Inês. Zero, sim, não. Zero? Zero. Não tem entrada? Não tem entrada. Durante a construção, enquanto você tá pagando aluguel, eles capricharam também quanto? Zero durante a construção. Então você não paga nada na entrada, nada durante a construção, parcelas decrescentes, 100% financiado pela Caixa Econômica e pode usar o fundo. Pode usar o fundo também. Sistema SACRE. Então você sai com a escritura definitiva no ato aqui também. Também. Tá? Tá esperando o quê? Vai comprar o seu? Já sabe que a Castelinho daqui a pouco vai facilitar a sua vida pra entrar e sair aqui da região que eu moro ao Favile. Venha ter em plantão todos os dias. Todos os dias. Importante também falar do preço, né? A partir de 68 mil. Ah, o preço a partir de 68 mil? 68 mil. Olha só que moleza pra você comprar os seus dois dormitórios e uma vaga. A partir de 68 mil. A partir de 68 mil. Tá? Mas você não vai dar nada de entrada, você não vai pagar nada durante a construção, só vai pagar quando estiver morando. Só para não ver melhor. Olha só que moleza. Se você tiver fundo, a prestação fica menorzinha aí. Fica menor, as parcelas são decrescentes. Tá? Vai ficar cada vez mais fácil. Então vem pra cá, olha. Alameda, Aruanã, 821 Tamboré. Telefone? 421-1861. Garden Hill.